A gente aqui no Carona já fez Jiu Jitsu, Aikido e hoje a gente vai conhecer uma outra arte marcial que se chama Bouguei. E quem vai contar pra gente um pouquinho sobre essa arte, vai nos mostrar como ela funciona, é o Thiago, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Bouguei, que na verdade é um berlandense também, né Thiago? Olá Marília, bom dia. É isso mesmo. Eu vou começar com uma questão muito básica, até porque eu acho que muita gente assim como eu nunca ouvi falar o que é Bouguei. Vamos lá. Bouguei é uma arte marcial, uma arte militar que teve origem no antigo Japão e que hoje traz um cunho cultural, histórico muito forte, que traz uma série de características antigas, de movimentações e formas de pensar antigas. Qual que é a principal filosofia do Bouguei? Para nós se resume em respeito. Você ter a capacidade de compreender bem o seu mundo, os seus medos, os seus anseios, as suas dificuldades. No Bouguei, a gente pode, na parte prática agora, que a gente vai começar daqui a pouquinho também, porque a gente quer aprender, claro, né? Tem vários objetos, vocês usam assim, vários objetos pra luta, enfim. Várias armas. Várias armas, isso. Uma delas é a espada. Sim. Para a espada, o que mais que tem? Vamos encontrar a espada, vamos encontrar a faca, vamos encontrar bastões curtos, bastões médios, bastões longos. Vamos partir pra prática então, Thiago? Vamos. Tô ansiosa pra aprender também, bem curiosa com essa técnica nova, com o Bouguei. Vamos lá? Vamos compreender. Eu vou vestir meu kimono já já, eu volto. Devidamente uniformizada, ganhei até um nakabá aqui, né? Pra ficar a altura do professor também, do Thiago, né? Agora a gente tá fazendo... Bocotô. 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 Bocotô vem de madeira, tô vem de espada. Então é a forma que usamos pra que pudesse praticar espada antinamente. Então nós vamos ter o braço esquerdo aqui, nós vamos ter esta mão aqui, nós vamos estar com essa perna à frente. Agora, isso, os dois aproximam que nós temos esta distância que se chama maai. Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui, os dois estão em uma situação neutra. Vamos fazer isso, mas com uma vez que ele entra, nós vamos ter este posicionamento. Que permite que nós consigamos portá-lo enquanto ele não consegue fazer nenhum tipo de Bocotô. Bocotô. Nós vamos deixarmos que ele passe pra poder cortar. Ah, então da verdade eu não vou bater aqui. Nós vamos tentar cortar o pulo dele. Tá bom. Vamos juntos passar por isso. De brincadeira, tá? E ele agora, ao invés de fazer um corte, ele vai aproximar, entrando, buscando fazer isto. Ele vai tentar estortar. Então, quando ele faz isso, pra então poder cortar. Vamos tentar? Vamos. Vamos ter que só nós dois. Agora, ó, nós vamos levantar o braço esquerdo. Aí, protegendo o seu pé. Vamos dar um passo para a nossa esquerda. Agora, a perna esquerda vai vir à frente, então podemos cortar. Listo. Temos um próximo? Temos. Nós não vamos desespero. E ele não vai atacar. Nós estamos aqui, nós vamos entrar e obrigá-lo a se posicionar. Fazemos pressão e relaxamos. Para que vemos com a tarde. Adorei saber um pouquinho mais da arte marcial, de toda a sua filosofia, seus conceitos. Muito bacana mesmo. Que bom. Fico muito feliz. O carona não terminou. Tem mais para você curtir. Tchau.